A Santíssima Trindade A Santíssima Trindade assumindo seus papéis respectivos, ou seja, o Pai, o Filho, a Palavra que teve contato conosco e o Poderoso Espírito Santo. O céu se regozija quando você levanta os braços por livre e espontânea vontade para adorar a Deus na hora da sua tribulação, quando o inferno pensa que já venceu tudo. Sabe que isso é tudo para Deus. Então vamos acompanhar esse ensino com o Pastor Dave. Vamos lá, Dave. Vamos olhar Romanos 9. O que estava no coração de Paulo. E do que esse homem era feito? Romanos 9 1 Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho à minha consciência no Espírito Santo. Que tenho grande tristeza e continuo a dor no meu coração. Ele está falando de uma intercessão. Porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes, segundo a carne. Esse homem disse, eu poderia desejar ser separado da cruz, se fizesse com que os meus parentes, os meus irmãos judeus fossem salvos. Quantos de vocês poderiam fazer isso? Você entende ser separado? Ser amaldiçoado? Ele estava disposto a passar a eternidade, amaldiçoado, se fizesse com que os parentes dele, os irmãos, os judeus. Eu nem sei como medir isso. Não é de se maravilhar que Deus se moveu por ele. Como que você sabe se ele disse isso de verdade? Olha o próximo versículo. Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os consertos, e a lei, e o culto, e as promessas. Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente, amém. Agora a gente está certo, estamos quites. Eu comecei antes de ela acabar. Mas às vezes, ela começa antes de eu acabar. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel, são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos. Nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos. Mas em Isaac será chamada a tua descendência. Vocês estão tendo a ideia. De quanto eles tinham a ver com o Evangelho. E de quanto eles tinham a ver conosco recebendo. Agora, quando Paulo disse que uma pessoa da Trindade poderia ter testemunho, no primeiro versículo, que é o Espírito Santo. Estamos falando da terceira pessoa da Trindade. Deixa eu explicar uma coisa. A palavra antropomorfismo significa características que Deus deu a Ele mesmo, para que nós pudéssemos entendê-lo. Como o Pai. Nós entendemos o Pai. É um antropomorfismo. Filho. Nós entendemos um filho. Isso é outra coisa. Mas o Espírito Santo. Não tem antropomorfismo. É o que Ele é como uma pessoa de Deus. Agora. Na eternidade do passado. Volte 85 bilhões de anos de luz. Quando você chegar lá. Você vai descobrir o seguinte. Ele já estava lá. Ele já estava lá para sempre. Então, se você acha que você está surpreendendo Ele, pense de novo. Você não está. E porque Ele tem você, você pode apostar que Ele não passou aquelas eternidades sozinho. Mas na nossa criação. Mas na nossa criação. A trindade tomou estes papéis respectivos. O Pai. O Pai. O Palavra. O Pai. O Filho que teve contato conosco. e o Poderoso Espírito Santo fazendo as obras. Mas no passado da eternidade eles eram iguais em três. O Espírito Santo não era menor que Jeová e a Palavra Poderosa não era menor que os outros dois. Eles são iguais em três. Os três membros formam o único tri-equal Deus. E uma pessoa não é menos que as outras. Só para a nossa criação que ele fez esse antropomorfismo. Para você poder entendê-lo. Então Paulo disse a minha consciência dá testemunho no Espírito Santo. O que isso significa? O Espírito Santo podia refletir o que estava no coração dele num quadro para todo mundo ver como que você pode esconder alguma coisa. Ele disse ele testemunharia de que eu estou disposto a ser separado por causa dos meus parentes. Se isso fizesse com que eles fossem salvos. Não é uma surpresa que você pegando um lenço dele não é surpresa. Não é surpresa. uma outra coisa que Deus sempre respeitou Ele mostrou esse respeito aos anjos e mostrou conosco também. Até os anjos não eram prisioneiros. Eles tinham uma certa liberdade para tomar decisões. se não Satanás seria uma máquina com respostas pré-programadas e não teriam uma alma ou vontade própria. Não foi o caso, né? Com você e comigo Deus nos criou com o livre-arbítrio. Ele precisava disso. Você entende o quanto alguém aqui vai viver para sempre? E quanto ele deseja a sua comunhão? É por isso que o que mais custou para o céu é o seu direito é o seu direito de tomar decisões. Eu já tomei a minha. Eu escolhi Ele. Eu escolho a palavra dEle. Ele estava disposto a pagar o preço que foi pago. Para você não ser um robô. Um robô sem mente que passa pelas emoções que passa pelas coisas pelas emoções por uma eternidade. Só levantar a sua mão diante da adversidade. É a sua escolha. Você tem ideia de quanto o céu se regozija quando o inferno acha que venceu que você foi acabado. mas no meio de tudo isso você ainda escolheu levantar as suas mãos. Eu escolho. Eu escolho. Ele quer isso. E eu estarei com Ele para sempre. e vou amá-lo por escolha. E eu vou amá-lo Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E você pode imaginar a terceira pessoa da trindade É aquele que disse Ele que perscruta os corações knows what God's mind is sabe qual é a mente de Deus o plano dele para a vida sua então o Espírito Santo sabe disso searches o seu coração e começa a orar por você de acordo com o plano de Deus do Pai para você e aí nós podemos saber Romanos 8, 27, 28 que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o propósito dele Por que eles cooperam para o bem? Porque o Espírito Santo sabe quais são e está orando no seu espírito fazendo o que aconteçam então Ele está operando o seu futuro destruindo as fortalezas do passado e fazendo milagres no presente para levar você para o futuro Aleluia Você é um perdedor? Não Eu sou vencedor Estou sendo preparado para ser vencedor Aleluia Mas as suas circunstâncias estão ruins Espera um pouquinho Elas vão mudar Ouça Meu pai Ele tem algo em mente nessas conferências É preparar você No passado Ele queria fazer as coisas e Ele sempre fez Mas confie-me em quando eu digo onde você está agora Esse é o plano dele É o que é oficial Ele adora entrar com milagres curas fazer coisas pessoalmente para você Mas o principal Ele quer que você se prepare para você continuar e ir causando problemas para o inferno Onde quer que você esteja Por favor Dê o seu próximo passo esta manhã Apenas pense O Espírito Santo tem a mente total de Deus No entanto Ele foi personalizado para você É você e Ele Ele tem todo o plano de Deus para você Nele E é esse o ministério dele para você Mas pense Ele pode te dar uma oração Que Deus responde Por quê? Porque é o plano dele para você É ser livre de doença? Se não fosse Ele não teria carregado Não é verdade? Eu não oro em línguas Sim Há mais de 100 que disseram isso Nessa conferência Mas agora já oro Então por que você não vem aqui na frente? E o Espírito Santo vai cair do céu sobre você E você vai ser batizado E vai receber uma língua de oração Venha 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 Venham pequeninos Venha Aleluia Jesus O Espírito Santo tomou esse papel Na eternidade Para a nossa criação Não se enganem Ele é tanto Deus Quanto a primeira pessoa que listamos Poderoso Jeová Aliás As três pessoas são um O Espírito Santo Não é nada menor É totalmente igual Com os outros dois membros No entanto Na nossa criação Esse é o ministério dele para você Ore baixinho Assim Deus pode me ouvir Esse bobinho A gente pode gritar o quanto quiser E ainda assim não atingiria o céu Ele pode ouvir baixinho Mas se eu estou orando em línguas e lendo minha Bíblia ao mesmo tempo? Você deve fazer isso Foi por isso que ele fez Fez com que você não entendesse Para você poder fazer outras coisas Se você precisar Enquanto orar Quando você estiver pronto para entender Aquilo vem Não fique nervoso Ele não vai dedurar nenhum de vocês Às vezes ele me diz coisas para ajudar as pessoas Mas eu nunca posso falá-las Nunca Ele não está querendo te machucar Só te ajudar Bem, eu espero que vocês tenham gostado de aprender Que vocês podem deixar o Espírito Santo livre Dentro de vocês Porque o Espírito Santo sabe qual é a vontade do Pai Para as nossas vidas O Espírito Santo sabe qual é o plano de Deus para cada vida E isso é maravilhoso Nós vamos deixando o Espírito Santo livres dentro de nós Quando oramos em línguas Bastante É isso que faz o Espírito Santo trazer o plano do Pai O plano de Deus para as nossas vidas Então se você quiser receber o Espírito Santo Se você quiser orar em línguas E deixar o Espírito Santo livre dentro de você Este é o momento exato O Pastor Dave vai fazer uma oração Para você orar em línguas Simplesmente receba Tenha fé Aceite E comece a orar Após a oração do Pastor Dave Então vamos lá Pastor Dave Todo mundo olha para mim Eu vim como vocês Mas olhando para vocês Eu estava com muito mais medo que vocês Eu não sabia o que esperar Eu tinha acabado de sair do mundo Então eu estava na frente E uma senhora veio até mim Uma vovôzinha Com um coque Sem maquiagem Com uma saia comprida Uma mulher santa Ela disse Encha-o com o Espírito Santo Encha-o Encha-o Fala Minha boca ficou fazendo assim E ela disse Ele está com lábios gaguejantes Eu pensei O que é isso? O que é isso? Era minha boca tentando formar as palavras Por quê? Porque assim como vocês No momento em que orarmos O Espírito Santo vai entrar A primeira coisa que Ele quer fazer Orar por você Ele vai criar essa língua no seu Espírito E para terminar o circuito de oração Você tem que falar No momento que Ele criar cada palavra no seu Espírito A sua boca Vai começar a formar sobrenaturalmente Aquelas palavras Até você conseguir falá-las Está ouvindo? O que é isso? É português? Não? É línguas? A boca dela estava assim Mas como eu sei a diferença? Talvez Deus falou português Vocês estão prontos? Pronto? Ok Feche os olhos Bloqueie o mundo Espírito, alma e corpo Concentre tudo Em Jesus, aquele que te batiza Foi Ele que disse Eu preciso ir embora Terminar de pagar o preço Senão Ele não vai poder vir Mas Ele veio E Ele quer te guiar Então recebam Recebam O Espírito Santo Sejam batizados No Espírito Santo Olha isso Olha isso Ela é minha Pai, em nome de Jesus Abra a boca Abra Fala Bem, então agora você que já ora em línguas Você já está pronto para deixar o Espírito Santo livre na sua vida É interessante você ouvir esse testemunho que eu vou contar Sobre uma pessoa que orou muito em línguas na sua necessidade E Jesus veio Trouxe a resposta da oração dela Então esta mulher Ela era uma freira Vivia num convento Ela não tinha família nenhuma Mas um dia na vida dela Ela resolveu Abandonar esse voto que ela tinha feito E foi trabalhar Com um casal Na casa deles E lá ela ficou 30 anos Servindo essa família Esse casal Até que um dia a mulher faleceu A esposa Mais tarde o marido falece também E ela ficou lá sozinha Os herdeiros vieram E disseram a ela Que ela tinha que desocupar aquela casa rapidamente Porque eles iam vender a casa Ela ficou desesperada Não tinha para onde ir Não tinha família Não tinha o que fazer Então ela passou a noite orando em línguas Olha, eu disse Ela passou a noite orando em línguas Sabe o que é isso? Kandorobokosheramarielabokou Conforme o pastor David ensina Hora após hora Kandoromokosherabaká A noite inteira Aquela mulher orou em línguas Sabe o que aconteceu? No outro dia de manhã Os filhos vieram E disseram a ela Olha, nós pensamos bem E nós vamos comprar um apartamento para você Você diz o bairro que você quer E nós vamos sair agora Para procurar esse local para você morar E assim ela foi E eles deram para ela Um apartamento para ela morar Jesus resolveu o problema dela Você não acha isso maravilhoso? Comece a orar em línguas Jesus vai ter acesso à sua vida E vai poder ajudar você Através do Espírito Santo Tá bem? Tá bem então? Você vai fazer isso Nós estamos esperando o seu retorno Com o seu testemunho Porque ele não falha Bem, olha Eu quero dizer a vocês Que se você tiver interesse Em receber as cartas De ensino do Pastor Dave Simplesmente acesse o nosso site Se cadastre E você vai poder receber Ou pelo correio Pelo seu endereço Ou pelo seu e-mail Conforme for mais prático para você E nós vamos enviar essas cartas Mensalmente E elas são gratuitas Então agora Eu quero fazer uma oraçãozinha Para você Entregue o seu problema agora Ao Senhor Com a sua fé E eu digo Pai Vem agora Com a sua graça Com o seu poder E toque agora Os telespectadores Senhor Você sabe Qual é a necessidade De cada um deles Coloque agora O seu amor Sobre eles E traga paz Traga Pai A solução Para esta situação Que ninguém Está podendo dar Senhor Eu digo Que é uma situação Judicial Vem agora Senhor Dar uma solução Com o seu poder Para que Esse telespectador Seja liberto Em nome de Jesus E nós te agradecemos E nós te louvamos E dizemos Amém Aleluia Então agora Eu vou deixar O nosso endereço Para você Entrar em contato Conosco Para você Acessar Os ensinos Do pastor David Que estão lá Simplesmente Acesse o site Andando No espirito .org .br E até o próximo Programa E Jesus Abençoe você Acesse o site Acesse o site Acesse o site